Música Centro de Treinamento de Montenegro, curso de horticultura agroecológica, 1º a 4 de outubro, curso de meliponicultura, 14 a 16 de outubro, apicultura, 16 a 18 de outubro, inseminação artificial de bovinos, dias 22 a 25 de outubro, gestão de agroindústrias, 23 a 25 de outubro, manejo de equinos, 29 e 30 de outubro, Informações pelos telefones 51-3632-1261 e 99862-6687 ou através do e-mail. Música Uma tecnologia para controlar a produção. Essa é a ferramenta que o produtor esperava e que se tornou uma realidade. Saiba como foi criada a balança de passagem automática e como ela funciona na prática, no quadro Janela Rural. Música Pesar o rebanho, que tarefa difícil, demorada e estressante. E não é só para o trabalhador de campo não, mas principalmente para os animais que sofrem durante o manejo. Mas isso pode e deve mudar. Controlar o rendimento do gado é uma necessidade e o produtor não pode fugir dessa tarefa. Ele precisa saber quanto gasta e quanto tem de rendimento. Ele precisa saber onde erra e onde acerta. E foi pensando em facilitar a vida do produtor que a Embrapa e parceiros criaram a balança de passagem chamada Baupes. Feita de madeira e aço, possui um sensor de presença, um leitor de chip e um transmissor de dados, que é uma antena que fica em cima da balança. A ideia foi criar uma ferramenta para facilitar o trabalho na propriedade, em que os animais não precisassem se deslocar até o curral, para serem pesados e ali mesmo, no pasto, o manejo pudesse ser feito. Para isso, o equipamento deveria se deslocar de uma área para outra, com a ajuda de um trator. Com um novo sistema de pesagem automático, o produtor pode acompanhar diariamente o peso dos animais em qualquer lugar que ele esteja usando, por exemplo, o celular, e tudo com eficiência e precisão. Isso o ajuda a planejar suas atividades e até programar com antecedência a evolução do lucro de seu rebanho. E foi nesse ambiente de pesquisa, aqui na Embrapa Gado de Corte, onde tudo começou com o Pedro Paulo Pires, que é o pesquisador, e juntamente com outros técnicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que se pensou na balança de passagem. Pedro Paulo, conta para a gente como tudo começou. Conto sim, Eliana. Foi um sonho, e que hoje nós temos um produto no mercado. Mas o sonho era de verdade saber o que cada animal rendia para o produtor. Nós tínhamos que deixar de fazer a média da produção, alimentar animais que não iriam dar lucro, e deixar dessa vida para saber, com certeza, o lucro de cada um deles. Tudo começou identificando os animais. E nós tínhamos que identificá-los livres em campo. O primeiro momento foi criar um transponder, ou um chip, que pudesse ser lido à distância e ainda com o animal movimentando em velocidade. Aí no mangueiro, então, nós podíamos fazer o controle das vacinações, nós podíamos fazer o controle dos apartes, nascimento dos bezerros. Eles eram nascidos e já imediatamente identificados, relacionávamos com a mãe. E assim começou tudo. Com essa identificação bem funcionando, estava excelente, nós imaginamos a possibilidade, então, de ver o desempenho dos animais em campo. E começamos a sonhar com a medida de peso. E o animal, hoje, pode ser pesado diariamente em campo, sem estresse nenhum. A balança é tão inteligente, que ela também identifica a pastagem. Se aquela pastagem, se o animal está ganhando peso, quanto. Então, o que dá uma margem para o produtor, saber que tipo de pastagem ele pode implementar na fazenda. É isso mesmo? Perfeito. É isso mesmo. E é fácil de entender. A gente não precisa convencer ninguém. Se nós temos um lote de animais rodando entre pastagens, e aquele lote de animais está com um desenvolvimento, está com um ganho de peso menor na pastagem 5, O problema é da pastagem. Então, o produtor pode atacar, fazer análise de solo, corrigir aquele pasto, para que aquela, com certeza, está tendo um problema nutricional ali. Então, se for o fundo da fazenda, lá, uma invernada no fundo, que ele percebe que os animais não ganham tanto peso lá, põe a balança e põe aquele lote. Aí, ele já tem a média do ganho de peso nas outras invernadas, ele pode dizer com certeza que o problema é do pasto ou do solo. Quem vai dar explicações detalhadas de como tudo funciona até a coleta de dados é o analista da Embrapa, Quintino Isidio, que também faz parte da equipe que trabalhou esta tecnologia. Primeiramente, os animais têm que ser identificados eletronicamente, sem o modo tradicional, que é por número. E esse modo de identificação são três tipos. O intrarumenal, onde a gente introduz o chip no rumen do animal. O umbilical, que é colocado no saco cego da prega umbilical. Ou auricular, que é colocado na orelha do animal. E quanto custa esse trabalho, esses chips? Depende. O auricular está na faixa de R$ 2 a R$ 3,00, e é utilizado uma vez. O intrarumenal e o umbilical é usado ad eterno. Ele pode ser tirado do animal no abate, colocado em outro animal e assim sucessivamente. Então, no final das contas, sai mais barato os chips, que ele pode ser reutilizável. Então, Quintino, vamos começar a fazer agora o passo a passo, como tudo isso funciona? Claro, agora. Vamos lá, então. Bom, estamos chegando aqui na balança. E, Quintino, como entram os animais? Como é que funciona a balança? Os animais vêm na intenção de beber água, pois ali está confinado a água e o sal, algum atrativo para os animais. Eles têm que beber água. Então, a gente confina a água nesse pequeno local aqui cercado, onde eles entram, passam pela balança. Aí eles passam aqui, eles já são identificados e pesados? Isso, passam, é identificado e pesado. Notem que aqui, ó, energia solar, a antena para identificação e a balança. Então, eles são identificados e pesados, sem usar internet, sem usar energia convencional, é energia solar que faz funcionar a balança. Vamos explicar como tudo acontece ali. Os dados, como que eles chegam, como que a gente vê isso. Os dados vêm da balança por rádio frequência, não usam a internet, com a energia solar, caem aqui na sede, tem uma antena ali, caem aqui no servidor e a gente acessa os dados por meio de um browser qualquer. Chrome, Firefox, isso aqui é um browser, é um navegador, você acessa os dados. Aí tem uma série de informações no software, como piquete, balança, lotes, ó, o controle por lote, brinco, manejo, os animais que estão nessa fase experimental, que é uma fazenda experimental da Coima. Então, você pode ver tudo aqui pelo software. E a gente tem uma aplicação também, ó, onde aqui, se você notar, tem a pesagem desse animal 383 vezes. Aqui, você vê a pesagem vermelha, são as pesagens reais. Por meio de um cálculo matemático, ele te dá em azul a tendência de ganho de peso, ou seja, quanto ele ganha de peso por dia, que são 490 gramas. Então, quanto mais pesagens, aumenta a acurácia e a veracidade do peso. Então, você identifica o animal e tem o peso dele atual. Sim, e o mesmo animal pode ser pesado várias vezes no dia. Ele vai beber água, pesa, quando ele sai, pesa de novo. E se ele for beber água de novo, pesa de novo e volta, pesa de novo. Raramente acontece do animal, quando ele está no habitat natural dele, ele vai calmo, não corre, e raramente um encavala no outro. Assim, um está saindo, outro está pisando, então já invalida a pesagem. Invalidando essa pesagem, não faz nem diferença, porque é uma entre várias pesagens, porque ele pesa todo dia. Na Seasa desta semana, o quilo do limão tai chi registrou alta de 33,20%, ficando cotado em R$ 3,33. O quilo do morango também registrou alta de 20%, ficando cotado em R$ 12,00. O molho do espinafre registrou queda de 20%, custando R$ 1,00. A batata inglesa, o quilo, também registrou queda de 16,67%, custando R$ 2,00. Depois do intervalo em picada café, Expossorir marca o início da primavera, e a gente aprende a fazer uma receita que tem tudo a ver com a estação, risoto com capuchinha. R$ 1,00. R$ 1,00. R$ 1,00. Abertura